Eu sou pai de dois alunos e nós temos uma menina que estudou aqui, hoje está na faculdade, e temos um menino que ainda está no segundo ano do ensino médio. Eu quero que esse ambiente seja o melhor ambiente possível, como é na minha casa. Como tem os cursos técnicos e nós temos uma propriedade rural, nós procuramos a escola e dissemos, ó, o que nós podemos colaborar? O lixo orgânico. E carregamos aqui da cidade, levamos para lá e transformamos em adubo orgânico. Esse adubo orgânico pode servir aqui para reformar vasos de flores ou a pequena horta orgânica. Os meus filhos, com a teoria que aprenderam aqui, eles exercem a prática lá e me ensinaram muito isso. Ter a humildade de acolher esse aprendizado deles e transformar em realidade. E esse curso técnico é tudo de bom que veio para nós que temos a propriedade rural. E aí